O meu nome é Paula Batista e tenho o privilégio de fazer parte do grupo imobiliário Merit Invest que atua no mercado há 24 anos. Com mais de 4 anos de experiência no ramo, sou consultora do grupo na Póvoa de Varzim e tenho a paixão e o compromisso de oferecer um serviço personalizado a todos os clientes. O meu objetivo principal é a identificação das suas necessidades, dos seus desejos e a concretização das suas escolhas. Como sua consultora imobiliária, estou aqui para orientá-lo em todas as etapas do processo de compra e venda do seu imóvel, desde a pesquisa inicial até ao fecho do negócio, assim como apoiá-lo na intermediação de crédito bancário. Comprometo-me a manter a ética no negócio com confiança, honestidade e transparência. Estou aqui para o ajudar a transformar os seus sonhos em realidade, encontrando o lar perfeito para si e para a sua família.